É um jacaré, um jacaré O jacaré é vermelho É, é Demorou, saiu o motor Demorou Viva o Devolver Boa tarde, pessoal Boa tarde Nunca mais imaginava Uma surpresa dessa Muito obrigado a vocês Por estarem aqui O que eu quero dizer pra vocês é que Eu com 50 anos de idade Eu nunca imaginei Pra dar uma troca É cruel Cruel Só eu sei O que eu estou passando Então, não descuida das máscaras Não descuida das máscaras Ela que é a nossa salvação Uma coisa tão simples Certo E Eu estou bem Eu vou defender Trabalhos profissionais Fisioterapia Eu espero que Estou bem, mas estou sem força Eu fiquei muito tempo parado Eu acho que o médico me disse lá Que O médico me disse lá Que o dia a dia chegava Eu estava Que será que o passo de hoje? Eu acho que O médico me disse lá Que o médico me disse lá Que o médico me disse lá Que o dia a dia chegava Eu estava Que era o compasso de hoje Lá no centro de recuperação Da covid São 25 funcionários E os médicos Estavam cuidando só de mim E Enquanto foi No outro tudo Era mais de 5 Quer dizer 50 pessoas Foi lá Tum É muita gente E graças a Deus Deu certo Eu estou em casa Amém O que judiou de mim Não foi a covid A covid Eu espero Era em 15 dias Foi infecção hospitalar Que eu peguei lá dentro Então Baseado ali O doutor me pediu Que eu fizesse Esse trabalho de recuperação E evitasse o máximo De receber de si Evitar Outros tipos De Fontaminação Então Mas eu fico feliz A vida de ver vocês Muito Muito Eu Deu um Seu Um tchauzão Pra mim Essa era Priscila Que hora é Oi Deus te abençoe Oi Vamos poder morar Oi Então Momentos de muita alegria Que o nosso coração Se enche de gratidão Gratidão a Deus Gratidão aos amigos A família Que esteve assim Cada dia mais e mais Incluídos Em oração Zé Valter Por você Pela sua vida Realmente você é um milagre Muita rejeição Pronto na minha vida Amém Amém Esse Deus é muito querido As pessoas te amam de verdade Amém